E aí rapaziada, eu sou o Renan, e claro, você está no melhor canal geek do YouTube. E bem galera, pela primeira vez que eu nunca fiz esse tipo de conteúdo, eu tô fazendo um vídeo react aqui no canal, porque me mandaram um vídeo que aparentemente o E-Nerd falou atrocidades sobre One Piece. Me disseram que eles não sabem nada sobre One Piece depois que viram esse vídeo. Até me mandaram aqui, eu vou ver junto com vocês, é um react que eu vou ver com vocês, mas obviamente tá aqui escrito 5 personagens que solariam o Kaido, e que 5 que seriam humilhados, One Piece. Bom, é um tema um pouco delicado, porque realmente é difícil você saber personagens que conseguiriam solar o Kaido, porque o Kaido é um personagem o tanto quanto que divide muito a fandom. Até porque o próprio criador de One Piece, o Etiro Oda, falou, o criador, o cara que fez toda a história, toda a parada, falou que num contra um você tem que apostar no Kaido. Então se o criador falou isso, é difícil você adivinhar algum personagem que consegue realmente solar ele. E falaram que o E-Nerd nesse vídeo falou muita besteira sobre One Piece. Será que é verdade? Vamos ver aqui junto, né? Vou botar aqui o fone pra ver junto com vocês. Como é a primeira vez que eu tô fazendo react, se ficar com alguma coisa errada, me perdoe. Eu nunca fiz tipo de conteúdo na minha vida. Vou botar aqui um volume legal. Vai, vamos lá. É, sem sombra de dúvidas, um dos caras mais poderosos da One Piece. Isso você sabe, você tem que concordar comigo, se não... Bom, enfim, chega até a ser difícil de acreditar que existiriam caras capazes de derrotar um cara tão poderoso como ele é, mas existem, tá bom? Como também existem caras que são muito poderosos, mas contra o Kaido não teriam nenhuma chance de vencer. Então vem comigo aí ver quais são os caras que poderiam... É, isso aqui, até aqui tá tudo certo. Realmente, tem personagem muito poderosa que não tem nenhuma chance nenhuma. Tipo, o papo do Kaido derrotar com, sei lá, o Boro Breath. Quem entendeu a referência, entendeu. Que até já derrotaram o Kaido, e os caras também que vão precisar de muita ajuda, mas muita ajuda mesmo. E mesmo assim não teriam chance de derrotar o Kaido. Bom, bora lá. Deixa eu olhar daqui pro negócio. Esse cara mega poderoso e quase, bom, indestrutível, ele já sentiu o gosto amargo da derrota, beleza? E mais de uma vez, por incrível que pareça, ele já perdeu pra outro zionco, já foi derrotado aí pela Marinha, muitas vezes, e já sofreu derrotas milhantes. Assim, né, aqui já começa algo muito... Dá até uma agoniazinha. Assim, é o Breno, né? Não sei se é ele que faz o roteiro, não sei se é ele que faz, ou tipo, ele só chega lá e grava. Mas o Kaido, ele falou aqui que o Kaido foi derrotado pela Marinha diversas vezes, mas isso não é verdade. O Kaido só foi derrotado pela Marinha, acho que... Derrotado não, né? Capturado pela Marinha uma vez. E ele escapou nessa vez. O Kaido, ele foi capturado diversas vezes pela Marinha, isso é um fato. Mas em todas essas vezes, ele simplesmente foi capturado porque ele se deixou capturar. Ele era capturado porque ele queria comer de graça, literalmente. Enquanto os outros piratas viam a Marinha como, sei lá, um perigo, o Kaido via a Marinha como, sei lá, a McDonald's. Porque ele, tipo, não tinha comida. Aí se deixava capturar só pra comer de graça, depois ele escapava. Simplesmente como se nada. Mas vamos continuar. Aparentemente essa não é a maior atrocidade do vídeo. Dizem que tem coisa maior pela frente, né? Vamos ver, vamos ver. Pra um certo pirata que, bom, estica aí, acho que você sabe quem é. Então quer dizer que o Kaido é um saco de pancada? Não, tá? Tem muito cara e com poder de... Talvez. Quem viu o anime, saco. Títulos altíssimos que nunca vão chegar nem perto de derrotar o Kaido. E olha que alguns aqui tiveram realmente ajudas incríveis quando lutaram contra ele. E mesmo assim não venceram o Kaido. E tem uns que só rezando muito aí com a ajuda de um roteiro realmente pra conseguir esse feito incrível. Então vem comigo aí que eu vou te mostrar agora quais são todos esses caras. E já se prepara pra se surpreender, beleza? Porque tem pirata casca grossa que não conseguiria derrotar o Kaido de jeito nenhum. Saca só. Luffy derrotaria. Ah não, com certeza não foi... Não, eu acho que foi a equipe do Enel que fez esse roteiro. Eu acho que não foi o Brennan que fez. Gente, é sério. Não. Todo mundo sério que acompanha o One Piece sabe. O Luffy não derrotaria o Kaido. O Luffy só derrotou o Kaido. Porque teve muita ajuda. Tipo, muita ajuda. O Kaido tava extremamente cansado. O Kaido lutou contra um milhão de personagens. O Luffy foi derrotado quatro vezes seguidas. Ele ia, voltava, ia, voltava, descansava, voltava, descansava, voltava. E nesse meio tempo o Kaido continuava lutando. O Kaido só perdeu pro Luffy por causa disso. Numa luta séria, descansados. O Kaido não teria nem chance de perder pro Luffy. Então, o Brennan falar aqui que o Luffy derrotaria o Kaido é forçar muito a barra. É aquela coisa de funk e nem prestar atenção. Só viu que o Luffy ganhou do Kaido ali e acabou. Ele é mais forte. Não. O Luffy continua bem abaixo do Kaido. Não tanto quanto era no início do arco de Wano, mas ele continua abaixo. Mas vamos ver aqui os argumentos, se é que ele vai dar alguma, né? Mas bora ver. Aisha. Pode aí não ter tido muitas chances contra o Kaido na primeira luta deles, tá? Mas na segunda o jogo virou completamente. Galera, com o Gear 5 do Luffy, ele humilhou o Kaido. Não tem outra definição aí pra o que o Luffy realmente fez com ele. Pô, galera, vamos falar na boa aí. O Luffy fez... O que ele quis contra o Kaido? Ele pulou corda, aquilo ali foi um absurdo. Ele só botava um pendinho naquele... Pfff, tomei o otário. Pô, é? Aí já era. Tudo graças ao Gear 5, que se mostrou realmente ser uma parada extremamente roubada. Que enchia o Luffy de poderes e mais e mais e mais poderes. O cara podia fazer praticamente qualquer coisa e ainda ficava mais poderoso conforme ele fosse ali se divertindo. Não, vamos lá. Que o Luffy conseguiu zararar o Kaido, isso é inegável. Mas também porque o Kaido não conhecia o poder, né? Era algo novo pra ele. Ele não entendia o que tava funcionando ali. Então, por isso que o Luffy teve muita vantagem nessa questão, mas... Assim, humilhar o Kaido, eu acho uma palavra muito forte. Na luta, é tipo o Hulk. Quanto mais raiva o Luffy fica, mais forte ele fica. Bom, o Luffy, quanto mais feliz ele fica, mais forte ele fica. Isso sem falar daquela vantagem absurda que o Luffy ganhou com aquela força tão lá, né? Tudo isso e mais o protagonismo também, né? Não tem como o Kaido aguentar. Não. A partir de agora, sempre que topar com o Luffy, vai levar realmente uma surra humilhante. A não ser que ele também ganhe nó junto com o Grazy, né? Surra humilhante. O Kaido levar uma surra humilhante. Tipo, eu não sei. Vai, vai, vai. Falaram que tem mais atrocidades pela frente, né? Bora ver, vamos ver, vamos ver. E como o PIS tem poucos episódios, pode ser que ele receba um aí, mais pro futuro. Só que hoje, ele realmente toma um pau pro Luffy. Geku Moria não teria chance. O Geku Moria, galera, ele costumava ser o maior rival do Kaido, pra não ter noção. Não, é, realmente, aqui eu já adianto lá. O Geku Moria não tem mais chance. O Geku Moria tinha chance contra o Kaido quando eles deram rivais lá na adolescência. O jovem, a fase de jovem adulto, quando o Kaido tava perto de virar o Yoko, realmente. Mas agora o Geku Moria só decair. Disparado. Só que ele nunca conseguiu vencer o Kaido. Galera, pra falar a verdade, eu acho que ele nunca teve e nunca vai ter chance contra o Kaido. Porque eles já lutaram e o Kaido não só derrotou o Geku Moria, mas como ele também destruiu toda a tripulação dele. Não deixando nada pra trás, tá? Na verdade, nada pra contar até a história deles. Depois dessa luta entre os dois... Bora adiantar aqui. O Kaido é poderoso, tá? Especialmente por... Que eles tretaram. Big Mom derrotaria. A Big Mom não só teria chance de derrotar o Kaido, como ela já derrotou ele no passado, beleza? Galera, a Big Mom é uma das pessoas... É, pra quem não sabe, a Big Mom é tipo uma irmã mais velha do Kaido. Então foi ela que trouxe o Kaido pro meio que... Pra esse mundo da pirataria mesmo. O Kaido, se não me engano, ele já era meio que um pirata. O Barba Branca chamou ele pra tripulação dos Rocks. Mas quem realmente fez o Kaido emergir assim foi a Big Mom. Foi até ela que deu a fruta do dragão pra ele, né? Mas... Caramba... Realmente, ela derrotaria... Ela tem chance de derrotar, né? Eu acho que ela não derrotaria, mas a chance ela tem. As mais poderosas de todas... Ela não é uma... Ela não é uma... Ela é uma... E tinha uma destreza, assim, um combate igual ou até superior à do Kaido. Tá? E a luta entre os dois em Onigashima provou isso. Agora você deve estar se perguntando. Quando é que ela já derrotou o Kaido? Certo? Bom, e eu vou te responder. O próprio Kaido falou que ele já perdeu pra ela. Ou seja, eles lutaram no passado e a Big Mom foi aí um roubo compressor pra cima dele. E ele, obviamente, não aguentou aí aquela pressão enorme que deve ter sido. Enfim, claro que isso não quer dizer que o Kaido sempre vai ser solado pelo Big Mom, tá? Deve ter sido no início. Lá a gelada dele como pirata nos seus primeiros anos. Que eu acho difícil ela passar o rodo compressor nele hoje em dia. Só provavelmente o quanto a Big Mom era caixa que a... Até porque os dois estão queimados lá embaixo na lava. Pesa. Passa pra caramba e tem muito potencial pra assinar um cara tão poderoso quanto o Kaido. King não teria chance. O King hoje é o braço... Não, esse aqui eu vou pular. Esse aqui é óbvio que o King não tem chance. Cada porque o King é o subordinado dele e... Enfim. Deixa eu pular um aqui pro próximo. Obviamente. Assim juntar a nova depolação que o Kaido, sendo agora um subordinado, manja que ela não tem chance nenhuma de vencer o chefe. Kozuki Yodani derrotaria. Manja aquela cicatriz gigante que o Kaido tem? Tá, o Odei teria sim chance de sair... Feito pelo maluco, beleza? Com um golpe que quase que atrapou o Kaido na forma dragão dele. Galera, eu sei que no papel o Kaido venceu a luta, tá? Mas se você olhar bem e perceber como essa, bom, vitória aconteceu, dá muito bem pra perceber que ele perderia essa luta fácil. O Odei só não derrotou o Kaido porque quando eles lutaram... Não, aí ele falou demais. Eu concordo que o Odei tem chance sim contra o Kaido. Agora, derrotar ele fácil é... Acho que nenhum personagem de One Piece tem a capacidade de conseguir derrotar o Kaido fácil. Nenhum. Então, eu acho que só essa frase por si só, derrotar o Kaido fácil, ela já tá errada. A Kurosumi, ela tinha uma obra aí no qual, né, e acabou que o Kaido, ele aproveitou a brecha pra dar um golpe mortal no cara. Deu do fim nessa luta pra sempre. Só que o próprio Kaido se ligou, né, que sem essa distração ele teria realmente partido dessa aí pro novo... O Odei, ele... Justamente por isso que ele mandou executar a velha em Burashi, mesmo ela tendo, bom, salva a vida dele. Ele se sentiu envergonhado e que a vitória dele foi totalmente injusta. Se o Odei não tivesse sido distraído, ele tava no anime hoje em dia e o Kaido não estaria. Então isso prova realmente o quanto ele teria chance de acabar com o Kaido. Draco e o Mihawk não teria chance. Ah, mas mesmo, o Mihawk não é o maior espadachinho do mundo? Sim, meu jovem, sim, o Mihawk é. Ah, tá, aqui, aqui é um campo um tanto quanto polêmico. Eu vou deixar pra comentar o meu ponto depois do que ele falar. Que realmente aqui é um ponto polêmico. Ele falou que não derrotaria, não teria chance, né, mas bora ver o que ele vai falar. Sim, o maior espadachinho do mundo em Opis, mas isso não significa... Bom, isso não significa que ele teria alguma chance na vida dele de derrotar o Kaido. Pra falar a verdade, ele não teria chance contra nenhum dos Yonko. Você até pode estar aí argumentando que ele já lutou algumas vezes contra o Shanks, né? Então poderia ter chance sim. O Bug é o Yonko, só que... E o Luffy também. Esse histórico de confrontos, assim, contra o Shanks, foi muitos anos antes dele virar um dos quatro imperadores. Então o que resta pro Mihawk é ficar fazendo vídeo aí pro YouTube realmente cortando garrafas cheias de água ou cortando frutas, né, com toda habilidade que ele tem com as espadas. Porque derrotar um cara do inimigo Kaido vai ser um sonho bem distante do nosso querido Mihawk. Aqui ele diminuiu muito o Mihawk. Ele pegou o Mihawk e... Assim, o Mihawk... Ele divide a fandom porque muita gente acha que ele é extremamente poderoso e muita gente acha que ele... Não é tudo isso mais. Mas, gente, tem uma coisa que é inegável. No hangar atualmente foi dito que o Mihawk é um espadachim superior ao ruivo. Que, não sei se você sabe, mas o Shanks, ele é um espadachim. E já foi confirmado que ainda hoje o Mihawk continua acima do Shanks. Então, se você acha que o Shanks tem chance de derrotar o Kaido, você tem que admitir que o Mihawk tem chance de derrotar o Kaido também. Não quer dizer que ele derrotaria. Mais uma vez, a mesma coisa que a Big Mom quando disse com a Big Mom. A Big Mom tem chance de derrotar o Kaido, mas não quer dizer que ela derrotaria. O Mihawk, ele tem chance, na minha visão, de derrotar o Kaido. Porque ele é o rival do Shanks. Não é que ele... Ah, ele era rival do Shanks, quando o Shanks só tinha... Era novo. Não, o Mihawk também continuou evoluindo. Até porque, foi revelado no hangar recentemente, que ele continua sendo superior ao Shanks na habilidade com a espada. E, querendo ou não, como a gente viu, o Odei, com um ataque, fez aquela cicatriz no Kaido. Agora imagina o Mihawk. Bom, enfim. E, ah, inclusive, lembrei, lembrei agora. O próprio Kaido precisou desviar do ataque do Zoro. Imagina o ataque do Mihawk. Porque o Zoro ainda está abaixo do Mihawk, né? Então, se agora, no arco de Wano, quando o Zoro desferiu um golpe, e o Kaido teve que desviar, imagina o que ele faria com o Mihawk, né? Enfim, vamos ver o próximo. Garp e Roger derrotaria os dois... Ah, isso aqui é óbvio. Isso aqui eu vou até pular. Deixa eu pular logo para o próximo, porque... É óbvio que eles... Isso é óbvio que eles teriam chance de derrotar. Eu sou... Desculpa, eu sou forte. Aí eu pulei muito... Ainda poderiam sim derrotar o Kaido. E, inclusive, eles até separados conseguiriam, tá bom? Sem precisar... Até juntar esforço. É, separados. Eu, o Staff Skid, não teria chance. Ah, isso aqui é óbvio. Eu acho que, galera, acho que não tem mais atrocidades aqui, não. A branca derrotaria... Será que é um zão aí? Ah, acho que até aqui tá bom. Não vai ter mais atrocidades, não, para falar sobre o vídeo, não. Então, galera, em resumo... Ele falou muita coisa certa nesse vídeo. Isso aí não há dúvida, mas ele falou muita coisa... Que é básica de One Piece. É básica de One Piece. Eu acredito que... Esse não foi o roteiro que ele mesmo fez. Deixa eu até ver se tem aqui quem fez o roteiro. Geralmente tem, não? Ou no final do vídeo. No início, talvez? Não. Enfim, eu acredito que não foi ele que fez esse roteiro. Mas, realmente... Falo muita coisa que fãs... Que, sei lá... Entenderam o básico de One Piece já entendem. Já entendem muito bem. Ele falou que... O Luffy teria... Iria humilhar o Kaido. Isso não tem como. Não tem como. Ele falou que se o Luffy e o Kaido se enfrentassem novamente... O Luffy iria ganhar. E, cara, só se tivesse ajuda. Como eu falei, no arco de One Piece só ganhou do Kaido... Porque ele teve muita ajuda. Muita ajuda mesmo. E ele também falou que o Mihawk não teria chance. Enfim... É... Será que ele falou besteira? Falou. Falou muita. Mas é aquela coisa. Não dá pra acertar em todos os vídeos. Não tô fazendo esse vídeo pra, sei lá... Querer... Humilhar o cara. Ah, sabe nada de One Piece. Mas... Bom... Poderia ter sido um vídeo bem mais elaborado, né? Eu acredito que o roteiro poderia... Ter dado uma estrada melhor pra falar sobre... E essa não é a primeira vez que eu vejo... Alguma coisa errada no E-Nerd, assim... Tipo, bem... Algo grande, assim... Tipo... Que ele fala. Mas... Mas acredito que essa não é a especialidade dele, né? Eu acho que... No E-Nerd, a especialidade dele mesmo... É mais... A questão de Naruto... Dragon Ball... É... Os filmes da Marvel... Eu acho que de One Piece... Nem o Breno, nem o Peter... Entendem muito, né? Eu acho que nem... Acho que nem assistiram tudo. Acho que aqui eles estão só... Seguindo o roteiro que foi enviado pra eles. Mas enfim... Espero que eles melhorem. Eu gosto muito do canal do E-Nerd, não tenho nada contra. Inclusive, ó... Sou inscrito com o sininho ativado, vou até deixar o like. Apesar das atrocidades que foram ditas. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse formato de reacting. Se esse vídeo tiver uma boa quantidade de likes... Uma boa quantidade de comentários positivos... Eu vou trazer mais vídeos de reacting. Eu gostei desse formato, até que é... Até que é bem bacana. E é isso. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, tá? O seu like é muito importante pra dar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. Se você quer sempre ficar por dentro de todas as novidades... Também não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Toda semana eu trago vários vídeos com outras novidades sobre diversos animes. E no mais é isso. Muito obrigado por tudo. Valeu. Ué!